A atividade da olivicultura no Rio Grande do Sul abrange 6 mil hectares e está distribuída em 66 municípios da metade sul do estado principalmente. Em Caçapava do Sul, uma propriedade que cultiva oliveiras há 12 anos, está servindo de exemplo para novos produtores. Marcelo Coste Pereira começou na olivicultura há 12 anos. No município de Caçapava do Sul, a Coste Olivos conta com mais de 6 hectares cultivados com oliveiras das cultivares Arbequina, Coroneique, Bicual, Frontoio e Galega, alcançando uma produção colhida total de 42 toneladas na atual safra. Esse sítio foi adquirido em 2008 com a finalidade específica de plantar oliveiras. Nós estamos nesse momento em a nossa décima colheita, a oitava colheita comercial, com a expectativa hoje de colher em torno de 40 toneladas. A nossa colheita toda é manual, para garantir a qualidade do produto, então a colheita manual machuca menos as frutas, quebra menos galhos para a produção do próximo ano e também a gente acaba ajudando o pessoal na volta. São, então, de 30 pessoas que estão colhendo. Então, isso garante emprego para essas 30 pessoas durante um mês e meio, que é a nossa perspectiva. Nós temos aqui hoje oito variedades de oliveira. As principais são Arbequina, Coroneique e Bicual, as mais produtivas. Depois temos Arbozana e Frontoio. E, por último, três variedades que têm apenas quatro anos de plantação, que manifestaram um pouco de produção, que é a coratina, galega e manzanilha. E vocês podem observar que realmente está bem carregado. Esse é o nosso melhor ano, por enquanto. O produtor conta com a assistência técnica da Emater através do assistente técnico regional Edson Dornelis, do escritório regional de Bagé. Aqui na Costa, a gente vem trabalhando já há algum tempo, principalmente focado numa nutrição, uma nutrição equilibrada. Nós temos espaçamentos diferentes, nós temos três espaçamentos diferentes, nós temos um adensado, que é 3x5, e nós temos o que é o menos adensado, 6x7. Em todos os três espaçamentos, a gente conseguiu, através de uma nutrição equilibrada, uma boa produtividade. Nós temos oito cultivares, das oito cultivares, nós estamos com 6x7 cultivares manifestando produção também. Nós temos diferenças de solos na propriedade, e as produtividades estão se mantendo satisfatórias nessas diferenças de solo. E nós temos diferentes idades, nós temos plantas com mais de 10 anos, que estão com maior produtividade, que a gente espera atingir em torno de, se nós não atingirmos, vamos chegar perto de 10 toneladas por hectare nessa área acima de 10 anos. E uma área mais nova, com 4 anos, que a gente vai atingir umas 4, 5 toneladas. Então a gente está muito satisfeito, contente, né? A gente, no manejo de solo, a gente praticamente só usa roçada, a gente faz roçada mecânica, né? Não temos utilizado herbicida há algum tempo já, né? Manejo fitossanitário é muito pouco, eventualmente a gente faz algum controle preventivo, basicamente de doença, né? E preventivo contra a lagarta, então a gente está atingindo um padrão, assim, que está usando algum produto químico extremamente necessário, assim, muito eventualmente, né? E a gente acredita que isso fundamentalmente é porque a gente conseguiu o equilíbrio nutricional das plantas. Então, nós temos feito esse manejo fitossanitário com produtos de baixo impacto, né? Com bacilos, com produtos de contato, calda bordalesa. E a estratégia nossa é, à medida que a gente avançar no trabalho, a gente dá um passo mais adiante, né? E talvez até conseguir um manejo mais orgânico, mais ecológico na propriedade. Mas a gente está muito contente, muito satisfeito com o nosso trabalho e com a parceria que a gente tem com a Costi Olivos ao longo desses anos. Aqui, então, nós temos a variedade Arbequina, né? Ela é a principal cultivar implantada aqui no estado. E é uma cultivar que é, vamos dizer assim, precursora. Ela se adapta muito bem, ela manifesta a produção com bastante precocidade, né? Aqui, desse outro lado, nós temos a picual, né? O fruto já é bem maior, né? Em torno de 2,5 a 3 gramas o fruto da picual. E o da Arbequina é em torno de 1 a 1,5 gramas, né? Nessa próxima árvore aqui, vocês podem ver que o fruto já é bem diferente. O fruto, ele é pequeno, né? É menor que 1 grama e bem bicudinho. Essa é a variedade Coroneique. Também é uma variedade que tem sido utilizada como precursora, bastante precoce. E ela tem se adaptado muito bem às condições do estado aqui do Rio Grande do Sul e tem manifestado produção de uma forma bem significativa. Tanto a Coroneico quanto a Arbequina, elas são utilizadas em cultivos adensados. E nós temos aqui no Marcelo 3x5, que seria um cultivo adensado, com 660 plantas por hectare. Aqui, então, a gente tem a Arbozana, a variedade Arbozana. Como vocês podem ver, ela é a mais tardia de todas, né? Ela ainda está bem verde, ainda não tem o ponto de colheita dela, né? E por ela ser mais tardia e a gente, em fruta, não poder fazer tratamentos fitossanitários, né? Ela acaba, às vezes, sentindo um pouco algumas doenças, né? Mas a estratégia que a gente está apregoando e vai passar a implementar para fazer tratamento fitossanitário é a base de bacilos. Então, ela é uma cultivar precoce também, se adapta relativamente bem às nossas condições. Só uma ressalva essa, por ela ser mais tardia, né? E sofrer um pouco com a questão de ter alguma doença e a antracnose, principalmente. Então, ela tem sido utilizada também em cultivos adensados. Então, vamos dizer assim, precursoras nas áreas de plantio é Arbequina, Arpozana, Coroneique. E elas têm se mantido relativamente satisfatórias nas nossas condições. O trabalho faz parte do programa ProOliva. O ProOliva é um programa da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural para promover a atividade da olivicultura no Rio Grande do Sul, onde diversas entidades são parceiras, como a Embrapa, a Emater, as universidades aqui do Rio Grande do Sul. E dentro do programa ProOliva, nós temos como os principais objetivos a promoção da defesa sanitária e a produção de mudas de qualidade de oliveira. Nós temos também a promoção da pesquisa e da assistência técnica para qualificar a produção e a produtividade. E temos também a promoção da industrialização de azeites e de conservas de oliva, como sendo os principais objetivos a serem atingidos pelo programa para o desenvolvimento da atividade de olivicultura. A propriedade de Marcelo Costes serviu de exemplo para o evento de capacitação em olivicultura sobre o manejo do olival, promovido pela Emater, em parceria com a Secretaria da Agricultura. A dedicação a persistência de 12 anos e, mais importante, 12 anos com assistência técnica da Emater é que está proporcionando hoje um evento dessa natureza. Ou seja, nós, os colegas da Emater que acompanham o evento, por isso esse trabalho agora de 12 anos, que é um trabalho dos primeiros olivais, o Marcelo foi um dos pioneiros, começou, ele já nos dá alguma luz, alguma condição de nós podermos ter um caminho mais seguro para buscar um aumento de produtividade aqui nos nossos olivais aqui do Estado. Então, é um momento que, apesar de todas as dificuldades que a pandemia nos impõe, a gente vê que se consegue fazer quando tem parceria, e aí a parceria da Emater, da CERDER, com o Marcelo da Costa e Olivos. Então, isso demonstra que nós estamos no caminho certo, que é possível, sim, enfrentar as dificuldades. Pessoal quando você vê pessoas defenderem ideias, essas ideias prosperarem, darem frutos, e, no caso, as oliveiras aqui darem esse óleo de excepcional qualidade que são comercializados. A olivicultura, ela está presente em 65 municípios do Rio Grande do Sul, sendo que, em 2020, conforme o sistema de planejamento da Emater, nós atendemos 149 famílias e 166 beneficiários em 30 municípios. No ano de 2021, o planejamento da Emater está se ampliando para 36 municípios e abrangendo uma área de em torno de 1.320 hectares que deverão ser assistidos. E esse público, esse planejamento, pode ser aumentado na medida que ele for sendo complementado ao longo do ano.